Parece até notícia repetida, mas não é. Aconteceu de novo. Dessa vez, na cidade de Resplendor, uma equipe do Corpo de Bombeiros capturou um filhote de jacaré dentro de um posto de saúde no bairro Vila Independência. Os militares foram chamados por funcionários da unidade que se assustaram com a visita inusitada. O bicho foi capturado e tirado do local. Para aonde foi levado, não existe informações. Lembrando que ontem, um jacaré também foi capturado aqui em Governador Valadares, do bairro Palmeiras. Ele saiu da lagoa do bairro Jardim Pérola atravessando a galeria da lagoa e foi parar no bairro Palmeiras.